Fala rapaziada, sejam todos bem-vindos ao canal CliveMotos Mecânica Automotiva, o seu canal de mecânica aqui no YouTube. Hoje a gente está com essa belíssima 320i, um motor N20B20 Turbo, que chegou aqui para nós há poucos dias atrás e ela está com o motor travado. E Adal, o primeiro N20 que a gente retira do cofre, né? O primeiro. Primeira vez que eles mandam com ele montado, né? Isso é até gostoso, porque a gente consegue ver alguns detalhes que então estavam obscuros. Mas, a gente vai retirar esse motor do cofre e vai descobrir o porquê que esse motor travou. A gente já descobriu que as velas estão macetadas, tem válvula torta e parece que tem um belzinho no cilindro aí. Tinha água na via da turbina. Tinha água na via da turbina? Tirei agora a emulação. Então esse carinha que sofreu com calço hidráulico. Eita nóis! Então lembrando, depois do motor retificar, temos que tirar o intercooler também para limpar. Isso aí. Porque se tiver um restiche de água dentro, o que acontece? Pau nele de novo. Motor pronto, novo, vai dar pau de novo. Vamos lá então. Então retirando o motor aqui, não sei se a gente vai mostrar retirando, puxando dentro do cofre ou não, mas depois vocês vão ver o que aconteceu com ele aí. Mas pelo que eu vi, tem uma janela por horizonte aí no bloco, né? É isso aí. A gente vai ver o que aconteceu com ele. E aí Se inscreva no canal. 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 E é isso aí. E aí, turminha, turminha. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.